Super Mario World foi um divisor de águas, um jogo clássico de um videogame clássico, além de ser um jogo extremamente popular. E como poderiam fazer uma sequência de um game com esse currículo? Mas fizeram e conseguiram. No vídeo de hoje, saberemos como foi todo o processo de criação de Super Mario World 2, Yoshi Island. Um dos jogos de Super Nintendo com a melhor avaliação da crítica e público. Por que o jogo é tão diferente do original? Qual a razão de numa época em que todo mundo se voltava para os gráficos 3D, inclusive a Nintendo, optaram por rabiscos como design gráfico? Saberemos de tudo isso e muito mais juntos no vídeo de hoje. Então, bora! Contexto e Conflito Após os primeiros anos da década de 90, o Super Nintendo já tinha se estabelecido como mais um sucesso da Nintendo. O console foi lançado gradualmente ao redor do mundo, começando pelo Japão em 1990 até chegar em 1993 no Brasil oficialmente. Parte do sucesso veio de jogos de ótima qualidade, que a Nintendo produziu para o console entre 1990 e 1992. Como The Legend of Zelda Link to the Past, F-Zero, Super Mario Kart, entre outros. Além de ter recebido jogos marcantes de outras produtoras, como Street Fighter 2, Final Fantasy, Bomberman, etc. Mas definitivamente, se teve um jogo que foi capaz de sustentar o interesse no Super Nintendo em seus primeiros anos, foi Super Mario World. O sucessor de Super Mario Bros. 3, ganhou o mundo com seu level design, inovações e evoluções. E a forma como ele interpretou o mundo de Mario. Tanto que o seu nome foi Super Mario World, ou o mundo do Super Mario. Conseguindo se estabelecer no mercado de consoles, era necessário manter o interesse no videogame. E fazer com que a base de fãs do Super Nintendo, compre o maior número de jogos possíveis. Afinal, os lucros vêm da venda de jogos. E essa missão não era fácil. Pois a concorrência com a NEC e seu PC Engine no Japão, e com a SEGA e seu Mega Drive no Ocidente, era acirrada. Aliás, como jamais tinha sido antes. A Nintendo agora precisava de Super Jogos para o Super Nintendo. E novamente ela conseguiu, lançando games como Super Metroid e a trilogia Donkey Kong Country. Outro modo de segurar o interesse no console, era lançar sequências. Afinal, quem se tornou fã de um determinado jogo, certamente ficaria ansioso por jogar um novo capítulo daquele determinado jogo. E como o grande trunfo do início do Super Nintendo foi Super Mario World, e Mario no Nintendinho teve 3 jogos da série Super Mario Bros. Ficou claro ao chegar na segunda metade de vida do console, que Super Mario deveria ter uma sequência. E então o mestre Shigeru Miyamoto pediu para que o design de personagens do jogo, Shigifumi Hino, liderasse um novo projeto. Mas havia um problema. Super Mario World era muito bom. Aliás, ele se tornou um clássico em todos os sentidos. E quem achava isso não era só a mídia ou os jogadores, mas a própria Nintendo. Que por ter tido um ano extra de desenvolvimento, e eu já contei tudo isso num vídeo aqui no canal, julgou ter colocado no game simplesmente tudo que podiam em termos de jogo de plataforma side-scrolling. Simplificando toda essa história. O dilema da Nintendo era como criar uma sequência para um jogo que já é praticamente perfeito. Hora de reunir um time. Aliás, o time. Para resolver essa questão, a Nintendo decidiu investir num time de peso. O que não é novidade quando se trata de produzir um jogo do universo de Mario. Para começar, o game não teria um diretor. Nem dois. E sim quatro. Shigifumi Hino. Além de um dos diretores, também foi responsável pelo design de personagens. Função que também exerceu em Zelda Link's Awakening e Super Mario World. Sendo responsável pelo design e até mesmo na criação do Yoshi. Lembrando, foi ele quem Miyamoto pediu para liderar o novo projeto. Takashi Tezuka. Atuante como assistente de direção, game design e até escritor durante o Nintendinho. Passou a ser diretor nos jogos de Super Nintendo. Das franquias Mario e Zelda. O que incluiu Super Mario World, Zelda Link to the Past e Zelda Link's Awakening. Hideki Kono. Diretor de Sin City e Super Mario Kart. Além de diretor de mapa de Super Mario World. Toshihiko Nakago. Um dos principais programadores da Nintendo. Seu primeiro trabalho foi a versão de NES de Donkey Kong. E desde Super Mario Bros 3, se tornou o programador principal. Ou diretor de programação. Que foi sua função também em Super Mario World. Com esse quarteto, a Nintendo garantiria os principais cabeças do jogo anterior em áreas diferentes. E que estivessem unidos na criação e conceito da sequência. Miyamoto voltaria ao cargo de produtor. Embora durante o desenvolvimento, ele já estivesse com o foco no futuro primeiro jogo 3D do encanador. O Super Mario 64. Que também tem vídeo aqui no canal. E outro nome indispensável foi o de Koji Kondo. Para sua trilha sonora. Compositor responsável pelas músicas da série Mario. Desde o primeiro jogo da franquia. Além desses grandes nomes. Outros dois precisam ser citados. Que são da dupla responsável pela arte. Porém, se o grupo de diretores, produção e trilha. Era o do grupo de aclamados veteranos. Essa dupla era de novatos. Hisashi Nogami. Super Mario World 2. Foi o seu primeiro trabalho na empresa. Ele, posteriormente, teria cargos de importância em novas franquias da Nintendo. Ele foi diretor dos primeiros jogos da franquia Animal Crossing. E é, até hoje, o produtor da série Splatoon. Yoshiaki Koizumi. Trabalhou nas CGs do jogo. Sendo seu primeiro grande trabalho na empresa. Sendo que ele começou, olha só, como ilustrador. Trabalhando no manual de Zelda Link to the Past. Posteriormente, foi assistente de direção de Super Mario 64. Assumindo o posto principal em Mario Sunshine. E hoje, é o principal produtor dos jogos de Mario. Além de ser quem costuma aparecer nas Nintendo Directs. Sem dúvida alguma, a Nintendo achou os melhores que tinham para o trabalho. E com tantas cabeças ótimas, a resposta para o dilema. Como criar a sequência de um jogo praticamente perfeito. Enfim, ganhou uma resposta. Se todas as possibilidades e habilidades do Mario foram esgotadas. Então, é só não fazer um jogo protagonizado pelo Mario. E sim por algum personagem que dê novas possibilidades de gameplay. Mas como se faz um jogo do Mario sem o Mario, isso é? A sequência que fez tudo ao contrário do jogo original. A estratégia de mudar o que foi consolidado. Foi a base do desenvolvimento de Super Mario World 2. E ao longo do tempo, a junção dos experientes e novatos. Acharam diversas e criativas saídas. Para criar uma sequência que ao contrário do normal. É completamente diferente do primeiro. Quando foi pensado em dar destaque a um novo protagonista. Para que criassem novas possibilidades de gameplay. O nome escolhido para suceder Mario. Foi a do personagem que conquistou todo mundo em Super Mario World. O Yoshi. Essa conclusão não é surpreendente. Quando se lembra que o cabeça do projeto. Era justamente o criador do personagem. E assim Super Mario World 2. Ganhou o subtítulo. Yoshi's Island. Yoshi de fato faz muito sentido. Afinal, era um personagem muito diferente. Por não ser humano. Então, um mar de possibilidades para novos meios de jogabilidade se abriu. Além disso, por ser uma montaria do Mario. Ele possibilitava que o personagem ainda estivesse lá. Garantido o sentido do nome do jogo. Porém, a equipe pensou que não faria sentido. Simplesmente inverter quem você controla. Num jogo protagonizado por Yoshi. Que tem o Mario montado. Era só ele sair andando como sempre fez. Foi então que a equipe arrumou uma solução criativa. Criar o Mario incapaz de se locomover. E foi assim que nasceu o Baby Mario. É impressionante como a super equipe da Nintendo. Fez de um problema um dominó de soluções. A ideia de colocar Yoshi. Deu a ideia do Baby Mario. E o Baby Mario abriu facilmente. A porta para o enredo do jogo. Yoshi deveria levar Baby Mario para algum lugar. Afinal, ele não poderia andar sozinho. Daí foi só fazer melhorias. Adicionando o sequestro do irmão. Baby Luigi. Em um acidente causado por Kamek. O Magikupa Capanga. Do até então Young Bowser. Ou Baby Bowser. Que atacou a cegonha. Que levava os dois bebês. Essa temática infantil contribuiu. Pois a equipe já havia pensado nisso. Para a ideia de um jogo mais acessível. Afinal, em termos de dificuldade. E precisão em jogos de plataforma. Já havia o jogo original. A equipe então pensou. Como poderiam criar mecânicas. Para facilitar o jogo. Sem simplesmente entregar de bandeja. E novamente, o conceito de Baby Mario ajudou. No jogo original. O player montado no Yoshi. Poderia levar um dano sem morrer. Ele só se desprenderia do Yoshi. Que sairia correndo. Esse conceito foi aperfeiçoado na sequência. Com agora o Baby Mario se desprendendo. Porém, como ele é um bebê. Não pode sair correndo. Ficaria flutuando. Dessa forma, seria mais fácil do jogador recuperá-lo. Pois só era possível jogar com os dois juntos. E isso daria ao jogador muitas e muitas chances de levar dano sem morrer. Criaram, propositadamente, a mais irritante mecânica do jogo. Que é o choro do Baby Mario. Me dá calafrio só de lembrar. Se você, como eu, tinha raiva de ficar ouvindo o Baby Mario chorando. Isso foi de propósito. Pois dessa forma, o jogador mesmo podendo levar diversos danos. Tomaria o máximo de cuidado possível. Afinal, não ia querer ouvir aquele barulho chato de choro. Eu tô falando. Todo problema nesse jogo virou uma solução criativa. E a equipe também buscou trabalhar principalmente na jogabilidade do protagonista. A primeira coisa que pensaram foi em mudar o que caracterizava um jogo de plataforma. O pulo. Yoshi ganhou a habilidade chamada de Flutter Jump. Que possibilitava uma espécie de segundo pulo. Que na verdade era um boost no ar. Que facilitava nos trechos de salto. A segunda coisa foi aperfeiçoar a mecânica de Super Mario World. Em que Yoshi pode engolir os inimigos ou frutas. E caso engolisse algumas, geraria um ovo. Que dava ao jogador uma vida. Eles pensaram que agora, Yoshi não poderia só se transformar em todos os inimigos engolíveis. Existe esta palavra? Não sei. Mas vou usar. Em ovo. E poderia atirar esse ovo em outros inimigos e chefes. Esse conceito agradou muito. Pois traria uma jogabilidade completamente nova em relação ao jogo original. Porém, criar um gameplay onde você consegue pular e ainda atirar. Em alguns casos, até em direções opostas. Foi muito desafiador. Mas que no final valeu a pena, né? Por fim, os desenvolvedores brincaram com o fato de Yoshi ser um veículo. E criaram uma mecânica onde ele se transformava em outros veículos. Como helicóptero, escavadeira, entre outros. Essa brincadeira até fazia sentido. Pois Yoshi surgiu de um pedido de Miyamoto. Para que dessem ao Mario um cavalo como uma montaria. Com todas essas mecânicas, de fato o jogo estava mais fácil. Na verdade, muito fácil. Mas se eu citei um problema, você já sabe o que vai acontecer. Uma solução. E isso com certeza era um problema. Um problemão. Pois a Nintendo sempre buscava meios de tornar seus jogos mais versáteis. Fazendo com que eles sejam apreciados, tanto por crianças, quanto por adultos. Não importando a idade ou habilidade do jogador. A solução criada foi que o game teria muitos coletáveis. Escondidos em áreas de difícil acesso. Além de incluir puzzles a serem resolvidos. Dessa forma, o jogo não era difícil. Mas terminar com 100% de todos os itens coletados, era. Esse novo modo de pensar as fases, influenciou também no mapa do jogo. Alegaram na época não entender por que o mapa de Yoshi's Island voltou a ser mais linear. Do que o de Super Mario World. A resposta para essa questão, é que a forma de se lidar com a dificuldade mudou. Pois o primeiro jogo, o mapa não linear, tinha como função auxiliar na dificuldade. Seja liberando blocos extras, ou permitindo que o jogador encontre atalhos. Ou mesmo vá para uma fase mais fácil, e acumule power-ups. Em Yoshi's Island, a dificuldade estava em coletar 100% dos colecionáveis. Então o mapa linear, auxiliaria na ideia. De que o jogador precisava refazer as fases, até conseguir tudo. Ou seja, o mapa linear, meio que dizia ao jogador. Tudo o que você precisa, tá aqui meu filho. Na fase onde você está. Revelando detalhes do desenvolvimento. É como percebemos, que em certos jogos, tudo tem um motivo por trás. Na contramão do mundo. Com toda a ideia de level design concluídos, a equipe começou a pensar no estilo visual do jogo. Que certamente não poderia ser simplesmente a mesma coisa do primeiro. Super Mario World tinha uma autenticidade em seu visual, em relação aos outros jogos da série. Mas isso aconteceu em parte, pela vantagem de ser um jogo de quarta geração. Por isso os diretores, passaram muito tempo experimentando e pensando como o jogo deveria ser. Principalmente em termos de arte. Fazendo até mesmo com que, eles assistissem vários desenhos infantis. Buscando uma inspiração. E que aconteceu mesmo por causa disso. Uma curiosidade, é que nesse estágio do desenvolvimento, já era o fim de 1994. E o começo de 1995. E o mundo veio a conhecer um tal de Donkey Kong Country. Que se destacou pelo seu estilo visual e técnica de gráficos super realistas. O quarteto de direção, contou uma vez, que houve uma pressão. Para que algum jogo da Nintendo, usasse esse mesmo estilo gráfico. E que Yoshi's Island, recebeu essa sugestão também. Inclusive, havia uma sensação, de que aquele estilo se tornaria mainstream. E também o novo padrão da indústria. Porém, era unânime. Os produtores, definitivamente, não queriam esse estilo para Yoshi's Island. Foi quando o novato, Hisashi Nogami, entrou na empresa. E também, na equipe. Segundo um dos diretores. Shigefumi Hino, ele e Nogami, ficavam se divertindo. E competindo na criação de designs para o jogo. Mas a definição veio, ironicamente, de algo simples. Um desenho de uma nuvem rabiscada. Segundo ele, de forma até meio que grosseira. Rapidamente, todos concordaram que a ideia de um visual desenhado e rabiscado era perfeito. É irônico. Logo após a Nintendo chocar o mundo com o realismo de Donkey Kong Country. Ela chocou novamente. Usando o oposto. Um estilo visual, baseado em um desenho colorido com rabiscos. Mas se você acha que essa escolha de rabiscos, significou facilidade na programação. Você está totalmente enganado. Como conta Nogami. Toda essa arte de Yoshi's Island foi incrivelmente trabalhosa de se fazer. O processo começava com um literal desenho à mão. E então, esse desenho era escaneado. E então, buscavam traduzir em gráficos de Super Nintendo. E essa tradução não era via software. Afinal, era o final de 1995. Sendo assim, Nogami diz que o trabalho de tornar a tela o mais próximo possível do desenho era manual e pixel por pixel. Imagina só o trabalho que deu. E também imagina aí. Logo esse ser o primeiro trabalho da Nintendo de Hisashi Nogami. Uma trilha mais calma. Koji Kondo ficou encarregado da trilha sonora. E como sempre, criou ótimas melodias para os temas do jogo. Mas mesmo ele, teve que se adaptar à ideia de um jogo onde Mario era um bebê. No geral, a maior mudança é que ele alterou a ideia do tema, das primeiras fases de Super Mario World. Com fortes, bongos e percussão. Em vez disso, optou por uma música mais calma e melódica na trilha da primeira fase. Além disso, enquanto as músicas de Caverna em Super Mario World davam um ar de mistério e suspense. Em Yoshi's Island, era algo mais encantador. Mais bonito. Assim, a música ajudava no clima mais tranquilo que todo jogo passava. Seja na ideia de gameplay e arte. Assim, todas as fases do jogo estavam juntas. Falando a mesma língua. E enfim, o desenvolvimento foi concluído. Recepção e legado. No fim, Yoshi's Island não buscou superar o seu antecessor. O jogo foi para uma direção oposta. Isso em vários sentidos. E mirou bem longe do jogo original. O resultado disso acabou sendo positivo. O jogo marcou uma impressionante marca no game rankings. De 96% de aprovação. Mesmo posteriormente, portado para o Game Boy Advance. E agora, no site agregador de notas Metacritic. A versão portátil obteve pontuação 91. A revista Nintendo Power disse que o jogo era um dos mais bonitos já feitos em toda a história. E a revista Edge elogiou a acessibilidade e versatilidade do jogo. Algumas críticas tiraram a nota perfeita. Pelo motivo que você já sabe. O choro do Baby Mario. Que acharam muito irritante. É, se eles tivessem vindo esse vídeo, teriam entendido o motivo. Você não acha? Mas tirando isso, o jogo foi muito bem. Além do porte para Game Boy Advance. O game se tornou uma série a parte. E tornou o Yoshi um protagonista relevante. Ganhando um jogo solo no Nintendo 64. O Yoshi's Story. Em 1998. E no Nintendo DS. O jogo ganhou uma sequência direta. Yoshi's Island DS. Em 2006. E em 2013. Yoshi's New Island. No 3DS. Após isso, novamente. Yoshi voou solo. Em Yoshi's Woolly World. Lançado em 2015 para o Wii U. Um jogo cuja arte é toda em crochê. Essa ideia rendeu até uma sequência no Switch. Em 2019. Yoshi's Craft World. Dessa vez com temática de papel. Desde 1995. Yoshi passou de um mero, entre aspas. Cavalo do Mario. Para o protagonista de suas próprias aventuras. O que é um resultado muito mais influente. Do que tivessem feito um jogo parecido com Super Mario World. Se fizessem isso. Claramente ficaria a sombra do original. O melhor modo de suceder um jogo quase perfeito. Não é buscando ser igual a ele. E sim buscar a criatividade. Inovação. E autenticidade. E tudo isso se encaixa perfeitamente. Na descrição de Super Mario World 2. Yoshi's Island. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas lembranças e histórias. Com Super Mario World 2. Yoshi's Island. Eu como sempre estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. E até mais.